Bora fazer dinheiro assistindo vídeos com esse novo aplicativo aqui ó, em primeira mão pra vocês no canal tenho certeza que vocês vão gostar demais, até porque é de um desenvolvedor que tem outro aplicativo bem semelhante que já pagou, tá? Vários inscritos me mandaram comprovante de pagamento de outro aplicativo desse mesmo desenvolvedor sendo assim, né? Isso passa muita confiança pra gente, mesmo sendo um lançamento e vocês sabem que esse aqui é o canal das novidades e também dos aplicativos confiáveis teremos outros aplicativos também nesse vídeo pra você ganhar dinheiro assistindo vídeos também com já prova de pagamento, vou fazer um saque ao vivo em outro app então tá imperdível, veja o vídeo completo pra não ficar com nenhuma dúvida em nenhum aplicativo nesse app, a primeira coisa que você deve fazer é criar a sua conta então você vai adicionar um e-mail, senha, depois clica aqui ó, em cadastre-se ele não pede pra confirmar o e-mail, nem nada do tipo aqui nós temos duas opções principais pra pontuar todas elas tá, aparentemente, são ilimitadas e essa opção de código promocional é se eles entrarem em contato comigo, né? e me oferecerem algum código, inclusive fica aí a recomendação, tá? se o desenvolvedor me acompanhar aqui ó, tô divulgando o aplicativo de vocês de graça porque eu achei bacana, então se quiser liberar um código aí pros inscritos a gente agradece bastante mas por enquanto não tenho nada pra vocês então vamos clicar aqui ó, você vai ganhar até 15 moedas por cada anúncio que você assistir então é só clicar aqui embaixo em assistir anúncio ó, apareceu a notificação aqui, você ganhou 15 pontos e realmente já foi adicionado ao meu saldo mais uma vez, clicar aqui ó novamente ó, você ganhou 15 moedas tá aqui ó, 45 pontos pronto, essa é uma forma de pontuar nesse aplicativo ah, e se você gosta de apps que realmente pagam, né? lançamentos, já deixa o seu like se inscreva no canal se você não for inscrito e ative também o sino de notificações temos essa outra opção do gira e ganhe onde você pode fazer no máximo até 25 pontos não tem zero, que é um ponto positivo, né? então vamos clicar em girar vamos ver aqui ó, ganhei 8 pontos, tá? a pontuação aqui é mais aleatória, né? como eu disse pra vocês todas as duas opções são ilimitadas aqui do lado você tem o suporte do aplicativo então se houver qualquer problema você pode entrar em contato com o Instagram deles entrar no grupo do Telegram pra que vocês saibam quais são os dias de pagamento se tá vendo algum atraso, coisa do tipo pra fazer o saque, clica aqui embaixo em Sacar Pix você também pode compartilhar o app mas não recebe nada por isso, tá? aqui ó, os valores de saque por enquanto são esses, bem baixinhos de 15 reais, 30 centavos e 50 centavos via Pix não sei se paga na hora, tá? o prazo de pagamento eu garanto pra vocês que pode ser de 3 até 7 dias úteis pagar bem rápido assim de um dia pro outro, eu duvido, tá? geralmente, baseado no outro aplicativo desse desenvolvedor pode ser de 3 até 7 dias úteis o link pra download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e aqui pessoal eu quero mostrar pra vocês um app que é muito bacana pra gente ganhar dinheiro assistindo vídeos já fiz uma retrada mínima aqui de 15 centavos ele me pagou também, ó outros valores como vocês podem ver agora eu tava retirando valores menores ele paga tanto via Pix quanto PagBank às vezes pode aparecer esse baúzinho aqui pra gente coletar pontos extras essa aqui, ó é a página inicial do aplicativo como vocês podem ver então tem várias opções de vídeos do próprio YouTube basicamente é só você selecionar qualquer um desses vídeos aqui de forma aleatória assiste ele e ganha pontos e também se você clicar aqui, ó nessa bolinha dourada você coleta moedas automaticamente elas também são ilimitadas e ficam aparecendo o tempo todo aqui no aplicativo você sempre pode ainda multiplicar por dois vai assistir um anúncio pra isso então são bem interessantes deixa eu ver aqui um vídeo que não vai me dar problema eu clico aqui no vídeo dou o play nele e conforme o vídeo é reproduzido eu tenho que esperar esse baú aqui girar e conforme ele vai progredindo eu recebo os pontos vai funcionar desta maneira você também pode clicar aqui em jogo e ganhar pontos jogando o que é bem interessante tem várias opções de joguinhos aqui pra gente tem uns aqui que são melhores que outros, tá? eu acho mais divertidos por exemplo vamos selecionar aqui algum deles esse aqui que é simples você seleciona não precisa fazer o download basta clicar em play now e você já começa a receber pontos por minuto então são várias opções de jogos você pode selecionar aqui por categoria casual, parkour, atletismo aqui em instante você vai ganhar mais pontos convidando amigos o que é uma forma muito boa pra você ganhar dinheiro aqui nesse aplicativo, né? inclusive não tem porque eu esconder mas eu só consegui retirar aqueles valores tão altos assim, né? tantas vezes devido às indicações mas obviamente não precisa só disso porque nós temos várias outras formas de pontuar aqui no aplicativo só você clicar em recompensa aqueles baús ali que conforme você assiste os anúncios eles vêm parar nessa opção e depois você clica pra coletar as suas moedas tem outras formas também tem esse giro e ganho tem algumas opções de raspadinha também no aplicativo só você deslizar o dedo na tela aqui pra ganhar alguns pontos então vamos ver 80 moedas clicar aqui em continue são várias dessas opções você pode ganhar uma pontuação até que alta tem outro giro e ganho do aplicativo aqui realmente onde você pode ganhar até mil moedas mas aí é mais complicado você tem 10 chances por dia tem outras tarefas que você pode realizar aqui no aplicativo pra ganhar essas moedas e também os diamantes algumas outras formas também de jogos interativos pra você assistir mais vídeos é um aplicativo bem bacana com vários recursos como vocês podem ver pra fazer o saque você pode clicar em meu e na sequência aqui em cima em sacar e aí você vai fazer o seguinte você pode sacar via pagbank ou pix no pagbank você saca a partir de 20 centavos quer dizer de 15 né mas depois vocês vão conseguir sacar realmente com mais frequência esses 20 centavos tem esses valores maiores também de 50, 100, 150 mas eu acho muito difícil você chegar nesses valores aqui sem convidar ninguém tô sendo bem sincero e transparente com vocês pra quem gosta de convidar é uma boa esse aplicativo é confiável também se você quiser garantir receber todos os dias pelo menos esses valores menores é possível também então o link pra você fazer o download dele eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e agora pessoal vou fazer um saque ao vivo nesse outro aplicativo aqui já aplicativo pagando via pix a partir de 10 reais também pra você assistir vídeos ler notícias então se você gosta de ver aplicativos que pagam de verdade já deixa o seu like se inscreva no canal ative o sino de notificações e compartilha aí com seus amigos familiares e digam ó esse cara apresenta aplicativos que realmente pagam então vale a pena seguir ele viu fico muito agradecido se vocês fizerem isso e o pessoal também vai te agradecer então vou selecionar aqui os 10 reais né que é o que eu posso solicitar podemos sacar no máximo até 50 então selecionei aqui o pix clico em saque e agora vou ter que adicionar o meu cpf né ah não posso selecionar aqui a chave pix ó tenho esquecido então vou colocar o e-mail mesmo assim eu tenho que adicionar o meu cpf e depois colocar a minha chave pix né eu selecionei aqui o e-mail no caso se fosse o telefone celular seria a mesma coisa na sequência isso aqui é uma verificação ó vou ter que colocar meu nome digitar meu celular e o e-mail não precisa ser o da chave pix tá pode ser aqui o do celular mesmo muito bem pessoal ó já completei o saque tá dizendo aqui ó enviado com sucesso geralmente eles demoram um pouquinho pra pagar também mais de 24 horas acho que não vai dar tempo de mostrar pra vocês antes do final da edição do vídeo se pagar vocês estão vendo aí do lado o comprovante de pagar ah chegou sim já vi a notificação então vocês estão vendo aí né o comprovante de pagamento do aplicativo tô vendo aqui nesse celular que eu tô gravando e agora né só pra quebrar o mistério o aplicativo que eu saquei foi esse aqui ó temos essas opções de leitura que conforme você permanece aqui na tela vejam que essa bolinha vai carregando e você recebe pontos se você clicar na notícia aqui ó basicamente então você vai lendo também e ela vai girando aqui pra você receber os pontos essa é uma das formas aqui de ganho desse aplicativo vamos ver ó clicou beleza mais três pontos também tem a opção de vídeo curto né pra você assistir vídeos mas antes disso ó você vai entrar no aplicativo daí você tem que clicar aqui ó em eu pra você fazer o login pessoal isso é muito importante então você vai clicar aqui em cima pode fazer o login via gmail tá e aqui tem algumas opções pra você ganhar pontos também vai estar aparecendo aqui pra você adicionar um código de convite fazendo isso você já entra com pontuação no aplicativo se quiser pode adicionar o código do canal que é esse que está aparecendo aqui na tela tá vai aparecer logo quando você entrar no aplicativo a solicitação pra você adicionar um código de convite beleza e obviamente né você também vai poder convidar os seus amigos pra receber pontos extras aqui no app o que vai te ajudar bastante a também sacar valores maiores voltando aqui ó nessa opção de vídeo curto é como se fosse o TikTok o Kawai veja que nessa opção de vídeo curto também é como se fosse o TikTok o Kawai você vai assistindo vários vídeos e conforme você assiste os vídeos ó essa bolinha também você recebe pontos então é bem simples assim pessoal aqui em tarefa nós temos outras funções são algumas tarefinhas de vídeo aqui você assiste recebe mais pontos convidar amigos tarefa de leitura além da pontuação que você ganha quanto mais tempo você ler também vai receber pontos extras e aqui tem algumas outras tarefas ó diárias pra você concluir tipo pequenas missões e receber ainda mais pontos pra realizar o saque basta clicar aqui em cima e aí você já vem pra essa tela aqui que eu mostrei anteriormente né o aplicativo realmente está pagando como vocês viram comprovante o link pra fazer o download dele também vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado comente aqui embaixo qual foi o aplicativo que você mais gostou desse vídeo se já está utilizando algum dele se já recebeu deixe o seu feedback muito obrigado por ter chegado até aqui não esqueça do seu like da sua inscrição muito obrigado a todo mundo nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro adeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí